Quatro integrantes da família morta em um acidente aéreo em Piracicaba foram enterrados nesta quarta-feira. O velório da família Silveira Melo não foi aberto ao público, apenas familiares e amigos participaram. Apenas os corpos do empresário Celso e a esposa Maria Luísa e dos filhos Celso e Fernando foram sepultados. O corpo de Camila, filha do empresário, foi encaminhado para o crematório. Já o velório e o sepultamento do piloto Celso Carloni, de 39 anos, acontecerá nesta quinta-feira em Piracicaba. O copiloto Giovanni Dandini, de 24 anos, também será sepultado em Piracicaba. Assim que os corpos das vítimas foram identificados e retirados do local, em seguida foi feito o trabalho de retirada dos destroços da aeronave. A caixa preta do avião, que é uma espécie de gravador de voz e que deve ajudar nas investigações, também foi localizada. O acidente aconteceu segundos após a decolagem do aeroporto de Piracicaba. A família viajava com destino a uma fazenda no estado do Pará, onde pretendiam passar uma semana. A queda do avião aconteceu 15 segundos após a decolagem. Estavam na aeronave o empresário Celso Silveira Melo, filho de 73 anos de idade, sua esposa Maria Luisa, de 71 anos, e os três filhos do casal. Celso Silveira Melo, de 46 anos, Camila Silveira, de 48 anos e Fernando Silveira, de 46 anos. Além do piloto Celso Elias, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Dedini, de 24 anos de idade. Entre os vídeos que registraram a queda do avião, esse mostra o acidente com mais detalhes. Observe esse movimento brusco que a aeronave faz antes da queda. A aeronave caiu em uma área de mata e, com a explosão, um incêndio teve início no local. De acordo com a FAB, a documentação e a manutenção do avião estavam em dia. A causa da queda do avião é um dos pontos a serem esclarecidos pelas investigações que devem analisar materiais recolhidos no local, além da caixa preta da aeronave. A 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